Rodrigo estava no banco de trás da BMW. Ele foi intimado para ajudar a esclarecer alguns detalhes sobre o que aconteceu, principalmente em relação aos jovens estarem ou não praticando um racha. Ele chegou pouco depois das 9 horas da manhã e prestou depoimento por mais de duas horas. Saiu sem falar com a imprensa. Camila também estava na BMW com Arthur Yuri, de 18 anos. Ela chegou acompanhada de um advogado e o depoimento durou mais de uma hora. Ela respondeu a todo o questionamento? O que ela disse? Ela respondeu, respondeu todos os questionamentos, não deixou nada em branco, não deixou nada que não fosse relevante. Estava realmente acontecendo um racha? Não, eles estavam em alta velocidade, mas não teve nada combinado, não teve um racha, não foi combinado um racha. Ela estava na BMW, eles estavam na frente, a caminhonete vinha atrás e na curva a caminhonete perdeu o controle. Perdeu o controle, bateu na árvore e aí é aquilo que está nas filmagens. Na tarde de quinta-feira, duas sobreviventes prestaram depoimento, Andressa e Mirela. A Record TV Goiás teve acesso exclusivo ao depoimento das jovens. Mirela das Neves confirmou que Marcela usou o documento de uma amiga para entrar na boate e que Eduardo, a vítima Marcela e outros jovens consumiram bebida alcoólica, dois copos de gin que foi dividido entre quatro pessoas. Disse também que na porta da boate, Eduardo ficou cantando o pneu enquanto pagava o estacionamento e que Arthur parou a BMW em seguida. Com os veículos lado a lado, Arthur acelerou a BMW e Eduardo a caminhonete. A declarante se lembrou que em determinado momento, Eduardo freou bruscamente, o que fez todos irem para frente. A jovem teria até abraçado o banco do motorista. Eduardo acelerou novamente e seguiu em alta velocidade, sempre acompanhando a BMW. Mirela relata que ela e as amigas ficaram preocupadas. As pessoas falaram que estavam sem cinto de segurança e pediram para Eduardo ir devagar. E ele não atendeu. A declarante disse que gritava muito e chegou a dar um tapa na cabeça de Eduardo. Victor ficou calado e Ana Luísa, a jovem que ainda está internada, pediu para que Mirela parasse de gritar e colocar então o cinto de segurança. A vítima, Marcela, também teria pedido para ir devagar. No depoimento, Mirela disse não saber se eles estavam disputando racha, mas sabia que a velocidade estava alta. Disse, ele estava correndo muito, muito mesmo. Os advogados dos motoristas alegaram que a condição da pista ali na Avenida T9 foi o que contribuiu para que o acidente acontecesse. Diante disso, a Polícia Civil já realizou uma perícia no local em que Eduardo Henrique começa a perder o controle da caminhonete e bate em uma árvore. Em relação à BMW, ela já foi periciada pela Polícia Civil e entregue aos donos. O laudo deve ser concluído até na semana que vem. A Polícia Civil disse que na tarde desta sexta-feira os policiais estarão em diligências, ou seja, trabalhando em busca de provas. Na semana que vem, o delegado vai tentar ouvir Ana Luísa, isso se ela estiver bem. Ana Luísa é a sobrevivente que teve fratura exposta e ficou internada no Hugo. A polícia não descarta a possibilidade de intimar mais testemunhas do acidente. A polícia não descarta a possibilidade de intimar mais testemunhas do acidente. A polícia não descarta a possibilidade de intimar mais testemunhas do acidente. A polícia não descarta a possibilidade de intimar mais testemunhas do acidente.